Olá pessoal, o meu nome é Myron Angel, eu sou do projeto Circulando Iniciativas Artísticas e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os materiais de malabares. Vou apresentar para vocês alguns deles, os mais conhecidos, como por exemplo, o Diabolô ou Ioyu Chinês. Esse daqui tem uma característica que ele tem o eixo fixo, esse daqui ele já é um eixo de rolamento. Nos próximos vídeos eu vou fazer algumas acrobacias, alguns números para vocês verem. Esses daqui então são os aros, esses daqui são um pouco menores, tem deles de vários tamanhos, os aros. Os lenços, que a gente já também falou em vídeos anteriores, estão também bastante usados. O cigar box, o cigar box também é um aparelho que não é tão conhecido para a gente, ele está aqui com uma caracterização do número que eu tenho, o cigar box. Então, assim, depois no próximo vídeo eu posso fazer um pouco mais para vocês conhecerem eles. Tem também o devil stick, o pessoal conhece bastante aqui na região de Uberaba, tem bastante no sinal. E as claves, que meus alunos adoram chamar de pinos de boliche. Então, essas são as claves. Acho que foram esses os materiais, acho que eu não estou esquecendo de nenhum, a não ser o chapéu, que também é um adereço, mas também é utilizado como manipulação. Então, acho que foram esses, esses são os elementos mais tradicionais. No próximo vídeo eu faço algumas acrobacias, alguns números para vocês conhecerem melhor cada elemento. Um abraço, até o próximo.